Eu acho que levantar o braço já é uma grande coisa, eles vão ver que os fãs estão nesse lado. Olha o Guadalupe, 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 Guadalupe apareceu! Ai meu Deus do céu! Guadalupe! 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 Guadalupe, 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 Guadalu Vamos fazer uma fila, pessoal Isso, uma fila Eu fico por último a fazer o que, cara? Essa vez eu acho que eu não vou conseguir pegar, cara Essa vez eu acho que eu não vou conseguir pegar O pessoal tá furando Não, pegar o autógrafo Bate minha foto Tira lá, gente É que eu não gosto do show Vamos, Victor, please, Gatilina Bá, foi O amigo da gente Chega na miúda, eu já tenho com ele Mais sensual fila, hein? Ela vem, ela vem, tá vindo ali, Alex Alex, please, Alex Alex Alex, please, please, Alex Alex, deixa eu tirar aqui, please Eu sou o fila Eu sou o fila Muito obrigado, Alex Alex, deixa eu tirar aqui Alex, deixa eu tirar aqui E aí, Dado, não deu? Muita gente! Batesse foto! Ninguém bateu foto disso, cara! Não precisa, não precisa! O que você viu, Dado? Mas, você viu, Daperti? Obrigado.